O amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não busca com inveja, nem se orgulha, ele não maltrata, não procura os seus interesses, ele não age facilmente, nem guarda rancor. O amor, Eliel, Fernanda, ele não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. O amor, pastor Eliel e Fernanda, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, pastor Eliel, Fernanda, tudo sofre, tudo suporta. O amor, pastor Eliel, Fernanda, tudo sofre, tudo sofre. Um dia uma pessoa me falou que Deus estava preparando o meu futuro e que Ele iria me surpreender. Eu acreditei e bem, isso aconteceu quando você chegou. Que surpresa boa, hein? Surpresa que me deixou com um sorriso de orelha a orelha, me fez crescer, me fez sonhar. E você, sempre cheio de atitude, sempre intencional, foi me conquistando e mostrando que a distância não seria um empecilho. E como a gente sempre brinca, chegou a nossa hora, Brasil! Eu espero que você não me importe, se eu dizer que eu amo você. Porque há tantas maneiras que eu quero que eu quero que... Carve out our names, board a last-minute plane, just us two. We can chase... We can chase... The sun as it sets in the mountains Find luck like a bet in Greek fountains Or lay lazy in bed Or lay lazy in bed With your head on my chest I hope you don't mind If I say that I love you Every day another I do Cause you know I do Do, do, I do Do, do, I do I hope you Can hear every note That my heart sings Like a choir of bells How they all ring Oh, can't you tell Neath the tampon he swells At heartstrings There's a place Deep in our hearts Where it matters We can stay there forever Ever and after Written in stars Right above where we are I hope you don't mind If I say that I love you Every day another I do Cause you know I do Do, do, I do Do, do, I do E no dia em que nós Anunciamos o nosso namoro Nós usamos a frase Você é a expressão da bondade de Deus Na minha vida E hoje, nesse dia 1º de maio de 2022 Essa frase é mais real do que nunca E obrigado por ser você Te amo com todo o meu coração Para sempre Sempre seu Eli E O O O O E O O